Quase metade das escolas no Brasil proíbe o uso do celular dentro da sala de aula. E essa é uma medida que tem o apoio de mais de 70% dos pais. Esses são dados que fazem parte de uma pesquisa que foi feita com exclusividade aqui para o Fala Brasil. Usar o celular na sala de aula, será que pode atrapalhar o aprendizado? Para muitas escolas brasileiras que atendem os primeiros anos do ensino fundamental, o celular é sim um vilão. Hoje, 43% delas proíbem o uso do aparelho durante a aula. O número cresceu em relação a 2020. Uma pesquisa feita pelo Instituto Real Time Big Data para o Fala Brasil entrevistou pais e mães de todo o país. 76% acreditam que o celular não deve ser permitido em sala de aula. Homens e mulheres têm opiniões parecidas. 75% deles e 76% delas são contra o aparelho na escola. Apenas 24% dos entrevistados pensam que o celular pode sim fazer parte da vida dos estudantes. Eu sou contra o uso do celular na escola, porque eles vão para a escola para aprender e socializar. Então, acho que as escolas deveriam restringir, proibir o uso do celular na escola. As crianças não prestam atenção, ficam no celular o tempo todo e não aprendem o que tem que aprender. Criança está hoje, amanhã, se o dia acorda, o dia acaba no celular. 30% dos brasileiros entrevistados disseram que o celular pode ser uma ferramenta educativa em sala de aula. Os pais jovens entre 18 e 24 anos são os que mais concordam com essa estratégia. 40% deles não vêem problemas em ver os filhos estudando pela tela. Ele usa frequentemente e eu não vejo nenhum problema, até porque eu consigo acompanhar devido aos grupos que tem na escola. Então, eu não vejo dificuldade. Entre todos os entrevistados, 72% acreditam que o uso do celular distrai os alunos. Apesar disso, apenas 19% concordam com a proibição total do aparelho nas escolas. Dentro da sala de aula, tinha que ser proibido como distração, né? Porque senão os alunos estão sempre buscando algum tipo de recompensa imediata, né? Seja numa rede social, seja mandando mensagem para um amigo. Então, isso pode criar uma ansiedade. Eles estão sempre buscando a próxima notificação. Eu acho que a criança ainda não tem o discernimento, né? Para saber parar quando deve ser. Mesmo que queira, não tem a sabedoria, né? De usar como um adulto, uma pessoa mais consciente. A pesquisa ainda procurou entender como os pais agem em casa quando o assunto é celular. Quase 80% dos entrevistados disseram que conversam com os filhos sobre o uso consciente do aparelho nas escolas. Apesar disso, a pesquisa deixa claro que quase 40% dos pais não têm controle sobre o tempo que os filhos gastam em frente à tela. Eu não gosto muito do uso do celular excessivo, mas hoje em dia é muito difícil, né? De tirar isso das pessoas. É difícil controlar, mas na minha casa ele tem os horários do celular, o olhar de televisão. Essa psicóloga e pedagoga diz que os pais precisam ser mais rígidos ao estabelecer limites para o uso do celular. O excesso de telas pode trazer consequências graves. Problemas de aprendizagem, problemas de relacionamento social, as crianças não estão sabendo se relacionar, estão brigando. Ansiedade, muito ansiosas, muito irritadas. Não tem tolerância à frustração. 72% dos pesquisados já participaram de reuniões escolares que discutiam a presença do celular na aula. E 87% acham que os alunos devem aprender sobre o uso seguro do aparelho na escola. Mas a especialista afirma que essa responsabilidade é de todos. A escola deveria orientar esses pais, deveria impor as suas regras e esses pais é que têm a função de controlar e de fazer acontecer. A escola só pode orientar. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code, que aparece aqui no canto da tela, que te leva para o R7, onde você pode conferir a entrevista completa com a psicóloga e pedagoga Betty Monteiro. A escola só pode conferir a entrevista completa com a psicóloga e pedagoga de pedagoga de pedagoga de pedagoga.